Rádio Petroleira, a voz do Cid Petro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Boa noite companheiro internauta que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente Hoje estamos aqui no nosso estúdio, na Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar Onde temos o prazer de estar levando para os companheiros o nosso programa de número 464 E hoje, dia 23 de julho de 2019 Nós temos aqui uma pauta extensa, vamos ver se a gente consegue estar transmitindo essas informações Porque nós tivemos reunião ontem da FNP, tivemos reunião hoje da FNP e FUB Vem na discussão ainda do nosso acordo coletivo Tem alguns informes ainda sobre o PED, né? Eles estão aí nessa discussão sobre esse equacionamento Tem um companheiro, aliás, daqui a pouco eu vou estar passando para ele Onde ele vai estar já emitindo um calendário extensivo de lá da base dele de Sergipe Alagoa Também nós vamos estar ainda comentando sobre o acordo coletivo, a nossa Assembleia aqui do Rio de Janeiro E tem eleições para os conselheiros fiscais e deliberativos da PED Se for possível também estaremos falando dessa eleição E é claro também o que nós discutimos hoje lá entre a FNP e a FUB Ok? Bom, então eu quero desde já agradecer a presença aí também dos companheiros aqui da mesa Companheiro Furtado, companheiro Alialdo E também dar meu boa noite aí para a companheira Rosa Que está aqui numa parte técnica, mais uma vez obrigado Rosa E eu passo então aqui para o Furtado para as considerações iniciais E mais uma vez obrigado pelo apoio, Furtado É isso aí companheiro, a participação do companheiro Alialdo também é importante A participação do companheiro Alberto e também a nossa técnica de som, né? Antigamente era de Guia, agora nem sei mais como é que se dava o nome disso Bom, é importante esses comentários que o companheiro Roberto fez Até porque essa semana eu imaginando ficaram muito forte no que diz respeito a várias reuniões E na semana passada também foi importante porque aconteceram algumas assembleias super importantes, né? Onde os trabalhadores tiveram um posicionamento muito forte Na medida que recusaram essa proposta que a gente entende, né? Que por parte da empresa não houve proposta nenhuma, né? Quando a primeira proposta foi 0% e a segunda 1% quer dizer Não há uma respeitabilidade com referência aos trabalhadores, companheiro Alberto Ok, companheiro Alialdo, mais uma vez obrigado pela sua participação Companheiro que faz parte da direção da FNP E como eu falei também da direção do CIDP da Lagoa Sergipe Que está aí mais uma vez prestigiando o nosso programa aposentado presente Boa noite, Alialdo Boa noite a todos, internauta da Rádio Petroleira É sempre a satisfação estar aqui colaborando com vocês Boa noite, portanto, Rosa A gente vem de uma sequência de assembleias realizadas nas nossas áreas O calendário lá foi de 15 ao dia 19 de julho Nós concluímos essas assembleias e, de acordo com o calendário nosso, seria apresentado Ou será apresentado hoje a Petrobras o resultado das 18 assembleias realizadas nos 18 sindicatos Que é uma mesa única E a gente, com essa condição, a gente vê uma esperança na categoria Porque eu acho que é um sinal do resgate à credibilidade Então vamos torcer que a gente estejamos juntos Na luta e na mobilização Oxalá isso aconteça Ok, Alialdo, nós vamos estar daqui a pouco, justamente, isso faz parte aqui da nossa dita de palco Nós vamos estar falando aí sobre essas assembleias Sobre a proposta aí, é lógico, comentando Dentro dessa unidade FNP e FUP Os 18 sindicatos E, é claro, você vai estar falando lá da sua base de Sergipe e Alagoa E nós estaremos aqui falando como é que foi as assembleias aqui do sindicato e J Bom, então, companheiros, como eu falei aqui no preâmbulo, né Inicial do nosso programa Nós tivemos uma reunião da executiva da Federação Nacional de Petroleira, FNP, ontem Aqui no Sindicato e J Onde discutimos justamente isso Como foi as assembleias em cada sindicato que compõe a Federação Nacional de Petroleira Como todos sabem, são cinco sindicatos Temos aqui no Rio de Janeiro, temos lá Sergipe e Alagoa Temos São José dos Campos Também lá de Litoral Paulista e do Pará, Amazônia, Amapai e Maranhão Bom, esses sindicatos que compõem a FNP Foi rejeitado pela ampla maioria E no caso especificamente das assembleias mostras aqui dos aposentados Tanto da sede aqui do Rio de Janeiro como os aposentados lá de Angra do Rio Foi por unanimidade Não tivemos nenhuma abstenção e muito menos um voto contra Então ainda sem voto contra e sem abstenções Por unanimidade, rejeitamos essa segunda proposta Como bem falou aqui o companheiro Furtado Não sabemos nem se isso é uma proposta Mas, diferentemente da primeira Que era zero de reajuste Essa segunda, pelo menos, veio 1% de reajuste E vem outras causas Mas que, afinal de contas, não dizem muito respeito para a gente Como já colocamos também no programa anterior Ao mesmo tempo que a Petrobras dá 1% de reajuste Ela aumenta a nossa EMS em 17% Então, são essas discriminações que nós vamos enfrentar Dentro desse acordo coletivo E nessa unidade das duas federações, FNP e PUP Nós tivemos aí, semana passada, a caravana da PUP e da FNP Em algumas refinarias que estão sendo vendidas Seria a palavra mais certa É entregue, doada pelo atual governo E as federações estiveram, então, participando O RJ, no caso, na RELAM Na Reneste, na Repar e na Repar Com alguns diretores aqui do CinePTJ E a loja que pertence também à FNP Junto com os companheiros dessa base E junto com os companheiros da FU Essa mobilização, companheiro É preciso que os companheiros da Ativa Principalmente, que inclusive estão Nesta unidade, nessa refinaria Se liguem, porque você, companheiro Não participando das mobilizações Dá uma possível greve dos atos E achar que você está ali dentro do escritório Que você está garantido Até porque algumas delas já foi privatizada Depois voltou, foi estatizada para a Petrobras E que aí o japonês, o inglês, o alemão, o americano Qualquer outro gringo que esteja comprando ou negociando Que estará garantido no seu emprego Não é bem assim Então, preste atenção que não é bem assim E aí você acha que Não, eu não preciso participar Porque eu estou garantido Porteira fechada Quando costuma falar Quando vende ali alguma fazenda Não, toda a cabeça de gado fica E etc, etc Não é bem assim Então, muito cuidado Participe da mobilização E se continuar Essas discriminações, essa venda A tendência, companheiro Vai ter que ser uma mobilização mais forte E mobilização mais forte Entendemos numa greve Então, é por aí que De repente, essa categoria petroleira Vai ter que se posicionar Não dá para a gente aceitar O que vem acontecendo aí Hoje É, no nosso sistema Na Petrobras Como se não bastasse É claro, isso também tem reflexo No nosso plano Petros Tem reflexo Na nossa EMS E é lógico Nosso benefício farmácio Então, nós temos que ficar atento Que não é só Pelo acordo coletivo É também por aí Na venda desses ativos Dessa refinaria E principalmente A população brasileira Companheiro Isso não é só um problema Do petroleiro Isso é uma questão De soberania nacional Acho que o povo brasileiro Tem que entender isso Ah, porque os empregados Da Petrobras São marajais Não, não é isso Não existe isso A Petrobras é do povo Nós temos que brigar Para baixar o preço Do botijão do caixa Nós temos que brigar Para baixar O preço do combustível Seja ele a gasolina O dias Enfim Só com essa participação Da população E manter a Petrobras Como uma estatal Que queremos nós ou não Mas quem segura ainda Esse PIB Segura essa dívida externa É a Petrobras Mas não se iludam Que é a Petrobras E desde o momento Que ela está sendo Fateada e vendida Os maiores prejudicados Com certeza Seremos nós O povo Então Não entra nessa De que alguns parlamentares Principalmente o governo Vem falando Ah, vamos tirar direito Ou manter o emprego O que vocês acham melhor? Então esse papo Que vai tirar direito Porque vai aumentar o emprego Já vou tabar ela Então nós temos hoje Aí será Para mais de 20 milhões De desempregados E esse papo A gente já escuta Há muito tempo Assim como a própria Reforma da Previdência Que vai aumentar Tal número De emprego Já vou tabar ela Como foi A reforma Nossa Trabalhista Então Essa reforma Como nós já falamos Também em alguns programas Anteriores aqui Se viesse para beneficiar Mas nós ainda não vimos Nenhuma reforma Que beneficiou Os trabalhadores Eu passo então Para o companheiro Furtado Para que ele também Possa estar Falando das suas considerações Nesses acordos coletivos Nessas assembleias E enfim A sua análise Por favor Olha só Companheiro Não só o companheiro Alberto Mas só o companheiro Leal É muito complicado Você fazer uma discussão Com os próprios trabalhadores Quando não há esse tipo De sensibilidade Por parte deles E a gente sabe Que quando eles venderam Essa ideia Da reforma da trabalhista De que É acontecendo Essa Amigerada Reforma da trabalhista Iam aparecer Iam surgir Não sei de onde Em torno de mais ou menos 10 milhões de empregos O que na realidade Nós percebemos E vimos É só andar aqui Na Presidente Vargas Não precisamos nem muito longe Aqui na Presidente Vargas Rio Branco A gente vê aí Um mundo de desempregados E nós estamos aí Num mundo de 20 milhões De desempregados E quando A gente pede Um pouco de sensibilidade Do trabalhador É em função de que Essas privatizações Que possivelmente Se não houver A participação Da sociedade Por exemplo A venda de oito Refinarias Os terminais Os olhos dutos Isso vai trazer Desemprego E como isso vem Fazer o companheiro Roberto O trabalhador Não pode pegar o vício Porque Na realidade Em vir Acontecer isso aí O trabalhador Vai perder Seu ponto de trabalho Então é preciso Que tenha esse tipo De sensibilidade Para que a gente consiga Arreverter esse quadro Agora Com referência O ACT Me parece Que pela proposta Que foi apresentada Pela Petrobras A gente não tem muito Que discutir Olha só O reajuste Que na realidade Chega nesse reajuste Porque O IPCA Não é reposição Não é Não é reposição É 4,66 4,66 Se você dá 1% Ali 3,66 Está sendo Perto E não é só isso Não é só isso Não É necessário E é preciso Que haja entendimento É o seguinte Por exemplo Se aumenta O índice Se aumenta o índice Vamos dizer Bota aí 4,66 Mas vê as cascas De banana Que estão por ali É necessário Que o trabalhador Tinha esse tipo De percepção Porque ele Obrigado Portanto O companheiro Olha algo Para as suas análises Com relação Esse acordo coletivo Essa segunda proposta E aí você poderia Aproveitar Não só Na Assembleia Se quiser já Colocar Seu calendário Para o dia 6 Ou então Esperar Que nós vamos Tocar no segundo ponto Mas que você pode Então fazer análise Só das questões Da Assembleia Seria melhor Bom É Uma Assembleia É Divido A conjuntura Atual A gente vê Que é um apoio coletivo Petroleiro Mas na essência A tatuia petroleira É dividida Tem o petroleiro direto E o petroleiro Terceirizado Que é a grande maioria Em determinadas áreas E esses especializados Já estão tendo espaço Em atividades afins Já operam unidades Já vão para a plataforma Como operadores E é bem difícil A gente Conscientizar isso Com o petroleiro Já que ele exerce A mesma função Mas com salário Totalmente diferenciado A Petrobras Rotula Esse companheiro Terceirizado Incapaz De usar O crachá verde Mas ele está apto A exercer A mesma função Que o petroleiro direto Exige Exerce Com o salário diferenciado Então isso Vem prejudicando a gente A gente vê A Petrobras Está jogando Uma primeirização Pelo avesso Estão capacitando Esse companheiro A exercer as profissões Mas na questão Do salário em si É totalmente Indiferenciado E para a gente Fazer uma conscientização Para esse companheiro Participar De uma mobilização Torre-se Mais difícil Então a gente Tem que fazer Um planejamento De como chegar A esses companheiros Para participar Da mobilização Senão Com certeza A gente não vai ter Isso Que esses companheiros Pelo tratamento Da assentado da EEPA Não vai ter nenhum interesse Em participar Em nenhuma mobilização Com certeza Bom, e no nosso Congresso Nacional De petroleiros Que nós realizamos Aqui no Rio de Janeiro Em maio Décimo segundo Nós tiramos Como tema Da nossa pauta Nenhum direito a menos Então nenhum direito a menos Companheiro Foi passado A pauta Para Petrobras E não é isso Que nós estamos vendo Por isso que eu Iniciei o programa Chamando aí Os companheiros Da ativa Porque só Perdemos direito Na primeira proposta Eram 20 e poucos 26 29 itens Que saiam Da nossa causa Do atual Acordo Coletivo E nessa segunda proposta E também Ainda são 20 e poucos Itens Que saem Do nosso Acordo Coletivo Olha, se nenhum direito a menos Eu deduzo Que pelo menos Tinha que assinar O mesmo Acordo Coletivo Do ano passado Porque se a gente assinar O que foi apresentado Na primeira ou na segunda Excluindo qualquer cláusula Companheiro Se já estava ruim Quer dizer Vai ficar pior E aí Nenhum direito a menos Eu não vou conseguir entender Se assinava Esse Acordo Coletivo Partindo com os aposentados Pressionistas Já estou cansado De falar Que nós estamos aqui Há mais de 20 anos Sendo prejudicados Agora está diretamente Não só no bolso Dos companheiros Como nas cláusulas Portado colocou O índice Do IPCA 4.66 Para os companheiros Que repactuaram Esse índice está garantido Para quem não repactuou Que está presa A tabela salarial Da empresa A questão da isonomia Do acordo coletivo Como no meu caso E do próprio a real É 1% E aí Companheiro As coisas Não estão Certa E aí Claro que nós estamos Aqui aposentados Vamos perder Algumas outras cláusulas 20 e poucas cláusulas Os companheiros da ativa Estão perdendo Mas o movimento sindical Num todo Ele vai ser prejudicado Porque também Perde aqui na cláusula De liberação Ações Descompagnutativas Que exercem a função De diretor do sindicato Que são liberados Vai diminuir Ao ponto de quase Acabar em 100% Vão ser poucos Vão reduzir muito E daqui a pouco Será que nós vamos ter Sindicatos Só de aposentados O nosso acesso Nas unidades Administrativas Já não temos Esse acesso A não ser naquela Naquela unidade Que você Se aposentou Então aqui no Rio de Janeiro Tem para mais de 8 10 prédios administrativos Eu sou Quando só tenho acesso Noitinhos E me aposentei Mas qualquer outro prédio Administrativo Eu tenho que ligar Para alguém Para alguma pessoa Ativa Que esteja lá Para liberar A minha entrada Mesmo indo Para reuniões De acordo coletivo Ou qualquer outra Atividade Então veja bem Até na Petrois Que é nosso Quanto um atenedor Não entramos mais Na Petro Com o nosso Cachá de aposentado Você tem que ligar E marcar o horário Para lá ser atendido Para ir no ver qualquer coisa E aqui Na sede Na rua Dovidor 98 Nós não entramos ali Tudo com relação A gente Foi lá Para a rua do Labradinho E ali se quiser Entrar para falar Com algum gerente Para resolver algum problema Também tem que ligar Para eles Pegar um crachá De visitante Para entrar Então Veja bem Que se permanecer E retirou-se cláusula Diminuiu bastante A cláusula Com os proprietários Que foram liberados E aí não só Na questão de liberação Que entra também Na questão de pagamento Até a MS Petros Vai ser uma dificuldade Então A gente tem que começar Também a discutir Nesse sentido E hoje Tivemos uma reunião Lá na FUP E nós encaminhamos Um documento Para Petrobras Passando Dos 18 Sindipetros E todos eles Rejeitaram A segunda proposta É claro Solicitando A continuidade Da negociação Do nosso acordo Coletivo 2019 Solicitando A Petrobras Que apresente Uma nova proposta Uma proposta Dígna Para que a gente Possa estar discutindo Junto à base Então nós Nós não estamos Nos negando A negociar Mas o que a Petrobras Vem fazendo Nos últimos anos E principalmente Agora esse acordo Coletivo Não é nenhuma Negociação Nem sequer Responde A nossa Clause A nossa proposta Que nós encaminhamos Nem da FUP Nem da FNP Então nós estamos Discutindo A proposta Da empresa Que só Retira direito Por isso Que eu Frizei A nossa Proposta É Nenhum direito A menos E a Petrobras Simplesmente Resgou E aí é claro Que não adianta As direções Do sindicato Ou das federações Achar Que sem a participação Da categoria Nós poderemos mudar Vai ser difícil Então nós encaminhamos Para a Petrobras Esse documento Marcando aí Solicitando uma nova Reunião E o novo É claro Uma nova proposta Mas aí eu volto Então eu volto Para o companheiro Olha algo Para que ele fale Lá o calendário Do dia 6 Porque também Discutimos aqui Hoje De manhã Na FUP Um calendário De mobilização O que a FUP E a PNP Vão fazer Eu vou passar rapidamente Esse calendário Que é meu nome E posso faleá-lo Então nós tiramos O seguinte Companheiro A FUP Vai fazer um seminário De greve No dia 2 e 3 Agora de agosto A FNP Vai fazer Esse seminário De greve No dia 3 De agosto E depois O que foi tirado No congresso Nesse seminário Desculpa O seminário Da FUP E o seminário Da FNP Nós vamos fazer Um nacional Ou seja A direção Da FUP E a direção Da FNP Que vai ser No dia 17 E 18 Para então Estarmos fechando De fato O que foi tirado Nesses dois seminários De greve Qual vai ser O indicativo Para a categoria Qual vai ser O outro passo Dado pelas duas Federações Lembrando Que no dia 6 Agora de agosto Agora de agosto É o mês que vem Existe uma chamada Pelas centrais Sindicais Que é também O dia Que os parlamentares Estão voltando Lá para o congresso E tem a discussão Ainda sobre a reforma Da previdência Então vai ter mobilização Em Brasília E em várias bases E no dia 16 Também Do 8 Existe uma mobilização Puxada Também Por várias centrais E aí Pelos petroleiros Que no dia 16 De agosto De 1984 Nós tivemos Um acidente Muito grave Na plataforma Enchova Aqui na bacia de campo Onde faleceram 37 petroleiros Morreram 37 E 19 Ficaram feridos Naquela explosão Já Naquela época Há 35 anos Que vai fazer Agora no dia 16 De agosto Era já A questão De que As condições Mais condições De trabalho E naquilo Que o pessoal Queria mais Era produção E se dar bem Então tivemos Esse problema Eu passo Para o companheiro Ali algo Para que ele possa Estar falando Da atividade Que vai ter lá Dia 6 E dentro Da análise Que nós dizemos Da nossa reunião Hoje de manhã Bom, vamos ser No dia 6 Do 8 Nós teremos A realização Da audiência pública Contra A venda de ativos Né O processo De privatização Da Petrobras Antecedendo Que essa audiência Deve ser em todas Dois horas Das seis Às oito A gente está Fazendo um grande Ato Na sede Da Petrobras Na Nava Sobre a questão De opcionamento Dia 5 Em Aracaju E no dia 7 Em Maceió Às nove horas Na sede Do Sinipeto Lá na rua Do Imperador Do Imperador Nas Araboas Então esse é O calendário Nosso E a gente Acha que O processo De privatização Acho que É mais amplo Do que Essa campanha Salarial E a gente É contra A venda da Petrobras Que é um patrimônio Do povo brasileiro Então a gente Está lá De pé E a ordem Para fazer Essa defesa Ok Companheiro Furtado Eu sou o companheiro Aleal A gente espera Que realmente Haja a participação Haja a sensibilidade Dos trabalhadores Com referência A esses dados Que vocês vão fazer E evidentemente Também Dizer que Depender da Petrobras É defender O patrimônio nacional Mas Mesmo dependendo Da Petrobras Há de se entender Que precisamos Sim também Depender Um acordo Do coletivo Digno Para os trabalhadores Na mesma dimensão Como se faz No que diz respeito A defesa Contra Aí as privatizações E a gente sabe Que se Não houver A participação Da sociedade Eles estão Eles estão Esparcelando Estão esquartejando Uma empresa Como a Petrobras Para vender Na realidade Vem vender De uma certa forma Doar Companheiro Roberto É isso aí Bom Então o companheiro Passou O calendário dele Eu aproveito Eu quero lembrar também No dia 6 de agosto Primeira terça-feira do mês Há mais de 18 anos Na primeira terça-feira do mês A gente realiza A reunião mensal Dos aposentados Pensionistas Do Cine PTJ E nós vamos ter Também a nossa Assembleia No dia 6 Se A Petrobras Até lá Apresentar Uma outra proposta Seria a terceira proposta Nós estaremos Então discutindo Avaliando E votando Mas Nós já temos Para o dia 6 Também fechado Palestra Sobre o PED De novo Ainda com outras pessoas Nós vamos estar levando O Silvio Sinidino O companheiro Rivaldo De Eleitoral Paulista Que vai estar falando Sobre a defesa Da Petrobras Possivelmente A confirmar A participação Do Guilherme Estrela Guilherme Estrela Está para confirmar Também vai estar falando Lá em defesa Da Petrobras E o conselheiro Fernando Siqueira Que vai estar Também falando O que levou A esse equacionamento O que levou A esse déficit Com relação A nossa Petrobras Então Espero que Companheiro Dia 6 De agosto Se faça um presente Na nossa Assembleia Aqui no Rio de Janeiro Eu gostaria Ainda pelos Poucos minutinhos Que nós temos Companheiro Furtado Companheiro Alealdo Fizesse um comentário Que marcou muito Na categoria Petroleira Esse vazamento De gás Essa explosão Que nós tivemos Lá em Macaé Na plataforma Enchova Porque Nós Temos que fazer Algum ato E eu acredito Que seria Em cada base Em cada sindicato Para lembrar O que trouxe O falecimento A morte Desses companheiros Dessas plataformas Meu prazer Com o companheiro Alealdo Para que ele possa Estar fazendo E aí Alealdo Em função do nosso tempo Uma análise rápida E já A despedida Com o nosso tempo Da textura É lamentável É lamentável O acidente Foi lamentável Nós aprendemos Muito Infelizmente Também Com a grande Parte do nosso Quatro laborativo Ser terceirizado E o treinamento Não tem tempo hábil O canal Não tem tempo hábil Para se adequar Ao local Que está Exercendo Suas atividades E a gente Pelo menos Avançou um pouco Mas eu acho Uma oportunidade Obrigado Com o companheiro Trinta e sete vidas Que uma só Já é Já é Um Desarque Grande Já é um Desarque Grande Em 37 E é lamentável Isso aí E como muito bem Falou o companheiro Alealdo A gente entende O seguinte Companheiro Alealdo Nós não somos Contra o trabalhador Terceirizado Nós somos Contra A terceirização Porque Que nos prove Que a terceirização Traz alguma qualidade No serviço Que nos prove Que a terceirização Dá algum direito Para esses trabalhadores Terceirizados É isso que nós Estamos contra Porque o trabalhador Nós não podemos ser Contra o trabalhador Agora Somos contra Porque se tira direito E nós sabemos A qualidade O retorno Desse trabalho Quando não é Uma capacidade Não criticamos O trabalhador Mas criticamos Essa famigerada Terceirização Saudação Júlias Ok Furtado Veja bem Então nós falamos aqui Alealdo Falou da parte Terceirizado E aí É claro Se já existem Péssimas condições De trabalho Para o efetivo Imagina Para o terceirizado Como eu quero lembrar Que quarta-feira Logo mais Nós teremos Uma reprisa Uma hora da manhã Desse programa As 10 horas E as 15 horas Divulguem Participem Toda terça-feira De 18 e 19 A gente procura Levar informações Para vocês Colaborem Com o nosso programa Aposentado presente E sendo assim Estamos chegando ao final De mais um programa Aposentado presente Aqui na Rádio Petroleira Questão de soberania Aqui música Informação E prestação de serviços Muito obrigado E até o próximo programa Até lá Rádio Petroleira Rádio Petroleira A voz do Cidpetro RJ Apresentou Programa Aposentado presente Rádio Petroleira A voz do Cidpetro RJ A voz do Cidpetro RJ A voz do Cidpetro RJ A voz do Cidpetro� A voz do Cidpetro RJ